Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots Hoje vamos conhecer o diagrama em blocos do robô US3, nosso robô aspirador Eu já estou com ele aqui, nós fizemos o teste na última videoaula da versão de prototipagem já com a bateria lipo, o conversor DC-DC e os controladores de motores de passo Hoje vamos entender os blocos do robô, é interessante termos uma noção geral de todo o projeto antes de continuarmos a desenvolver e optarmos pelo microcontrolador principal e os demais sensores Vamos conhecer o diagrama em blocos, lembrando que o vídeo é um oferecimento da Usina Info, acesse usinainfo.com.br Primeiro link aqui da descrição, faça o seu cadastro, vá adicionando itens no carrinho, tem muita coisa para o seu projeto usinainfo.com.br Lembre de me seguir no Instagram, também lembre dos nossos cursos Hotmart, todos os links para você aqui na descrição Vamos para o vídeo, segura aí! Está aqui o diagrama em blocos completo do robô US3, nosso aspirador O bacana é que diagramas em blocos nos permitem ter uma visão geral do projeto e já prever certas aplicações que vamos dar a ele E eu desenvolvi esse diagrama em blocos, não vou dizer que é o definitivo já, mas é algo muito próximo do que será o nosso robô completo Eu vou explicar para vocês cada um dos blocos que eu tenho aqui Como sempre, os arquivos para download eu pretendo disponibilizar para vocês quando tivermos um número relevante de arquivos para baixar alguns esquemáticos, algum software já E é claro, ao concluirmos o projeto você vai ter acesso aos arquivos finalizados também Acompanhe a série sempre e eu deixo sempre a playlist como dito no canto superior direito do seu vídeo O nosso circuito aqui, o nosso bloco Começa com a bateria A bateria lipo de 11.1 volts 2.200 mAh Eu vou ter uma chave geral de liga a desliga E aqui eu tenho nesta label 11.1 volts Que vai ser aplicado a um conversor DC-DC Esse que já temos ali inclusive no robô E esse conversor DC-DC Está ajustado para gerar uma tensão de 5 volts em sua saída Esta tensão de 5 volts servirá para alimentar os nossos circuitos lógicos Que são o sistema embarcado, o controlador dos motores de passo, sensores e por aí vai Nós temos os 5 volts aqui Aqui está o nosso sistema embarcado Que é o sistema principal para controlar todas as funções do robô Para fazer leitura de sensores, controle dos motores e tudo mais Este sistema aqui ainda não definimos como será Vai ser algum microcontrolador ainda a definir O sistema embarcado tem 4 sinais ou 4 bits Que vão ser responsáveis pelo controle dos dois motores de passo Isso já sabemos Pois o controlador de motores de passo precisa de dois sinais de direção Um para cada motor e dois sinais de clock Para controlar a velocidade dos motores Do controlador saem 8 bits Como você vê aqui Que vão para o driver dos motores de passo Os dois motores tem 4 fios cada um E mais o de alimentação E o de alimentação vai para a bateria de lipo 11.1 volts Sabemos que ela quando está carregada Ela fornece um pouco mais de 12 volts Que vai ser já ideal para o acionamento dos motores Foi o que testamos ali na prática inclusive Se você acompanhou as aulas anteriores Vai ver que esta parte aqui Praticamente já está definida em hardware Onde nós temos o step motor control Composto dos dois PIX 12F629 Que geram sinais a partir do recebimento do clock E do bit de direção E mais o 4093 Que gera os sinais em 180 graus Ou invertidos Para termos os 8 fios Sendo 4 para cada motor de passo E aqui o driver é o nosso ULN2804 Que gera a corrente necessária Para acionamento das bobinas dos dois motores Sensores Então nós temos os sensores estereoceptivos Que por enquanto Ainda vamos ver se teremos algum outro tipo de sensor Mas por enquanto é um sensor de distância E vai detectar os obstáculos à frente do robô Um ou mais sensores de distância E podemos também pensar em sensores Apontados para o chão Por exemplo Para o caso de residências Em que exista algum degrau interno Para que o robô não caia em nenhum degrau Podemos pensar em algo assim Então isso tudo resume O bloco de sensores estereoceptivos São sempre os sensores que detectam Alguma condição externa ao robô Algum obstáculo externo Ou algum ser humano passando na frente dele Ou algum degrau Ou algum buraco Ou algo do gênero E por isso eu tenho um N aqui Que eu não sei ainda a quantidade de bits Ou fios que vamos aplicar ao sistema embarcado Temos que definir ainda A quantidade de sensores Isso vamos caracterizando e definindo aos poucos Temos também o bloco dos sensores proprioceptivos Estes sempre medem a condição interna do robô Por enquanto eu tenho previsto a leitura da tensão da bateria Para saber qual o nível da bateria de lipo Quando ela está em um nível crítico Podemos informar com um LED indicador Ou se tivermos um display no display Que ela precisa ser recarregada Se tivermos algum outro sensor proprioceptivo Podemos pensar também Está previsto aqui então Um número desconhecido de fios ou bits Que vão para o sistema embarcado Os controles aqui basicamente Vão ser botões de controle Ou configuração de menu Que também não estão definidos em número ainda Mas o bloco está previsto aqui Temos também o driver para o motor do aspirador Nosso aspirador de pó Que provavelmente terá quatro fios Pois é uma ponte H Provavelmente vamos elaborar ainda Podem ser quatro ou dois fios Podem ser quatro ou dois fios Dependendo da topologia de ponte H É uma ponte H utilizada para o acionamento do motor Mas até não é necessário uma ponte H Agora que eu estou pensando um pouco melhor É um motor de aspirador Ele vai gerar em um único sentido Então pode ser um driver até mais simples que isso Vamos revisar ainda O motor do aspirador provavelmente será um motor DC comum Tensão desconhecida ainda Mas eu acredito que seja em torno de 12 volts também A ideia para o aspirador Já adiantando um pouco para vocês É conseguirmos algum aspirador portátil Na tensão de 12 volts Tem esses aspiradores veiculares Por exemplo E tentar adaptar para o nosso robô De modo que consigamos Sugar a poeira A sujeira que tiver pelo caminho dele no chão Ainda vamos estudar isso com calma E um número desconhecido de fios ou bits para indicadores Os indicadores podem ser sonoros Luminosos como LEDs E um display Pode ser um display LCD Um display comum de sete segmentos Ainda vamos definir também o que vamos indicar com o robô Mas provavelmente ele vai ter alguma indicação Luminosa e sonora Sonora pode ser um buzzer Ou pode ser um alto-falante Ligado na saída de um pequeno amplificador Para gerar uns sons um pouco diferentes Estou pensando em alguma coisa nesse sentido também Mas aí com este bloco completo Já dá para ter uma visão geral De como o nosso robô vai funcionar Do que precisamos ainda projetar em hardware Para idealizar este robô aspirador Eu acredito que está ficando bem interessante A caracterização deste projeto Estamos vendo o avanço Aqui na playlist Usina Robots Por hoje é isso Espero que tenha entendido Se você tem sugestões para o robô Também deixe seu comentário aqui Sempre trocamos ideias com a galera Como eu sempre digo O robô S2 Nós aproveitamos diversas sugestões Dos assinantes E para este aqui Também vamos aproveitar Certamente A galera é muito criativa E vamos tornando este robô Cada vez mais real Fora do papel Idealizando ele Valeu galera Então conto com a ajuda de vocês No projeto Esse foi mais um vídeo Da série Usina Robots Não esqueça do like É importante Clique em gostei Favorite este conteúdo Compartilhe nos grupos De Facebook De Whats E acompanhe os nossos Demais cursos e séries Temos mais de 2.800 vídeos Aqui no canal para você Isso é engenharia O uso intencional da ciência Por hoje é isso Vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima